Olá, e bem-vindo no Surmachene! Hoje, hoje, vamos fazer a máscara. Um návuzo-an de 4 morsos de tissu de 9 cm por 7 cm. e da morceau de tissu de 18 cm por 18 cm e vamos começar por preparar os petits morceau de tissu e vamos pliar o meio e vamos fazer um repaire de 3 cm e vamos fazer um repaire de 4 cm e vamos fazer um repaire de 4 cm e vamos fazer a mesma coisa com os 3 pequenos morceau e daí vamos preparar os grandes morceau de tissu Um vai pliar o milhão. Um repasso um tipo. E em suíte, um vai fazer de pliar já que eu tido o milhão. Um repasso. Um velho a mesma coisa sobre o outro côté da pli, jusqu'o milhão. Um repasso. 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 Depois, vamos separar os morceiros do seu E depois, vamos couture os pequenos com o ponto vou posicionar, troate contra troate e passamos uma couture de cada couture vamos fazer a mesma coisa sobre o outro couture vamos fazer o outro couture vamos fazer o outro couture vamos fazer o outro couture troate contra troate vamos fazer o outro couture vamos fazer o outro couture e agora vamos fazer o outro couture 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 e agora vamos pliar os pequenos couture vamos fazer o outro 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 couture isso vamos fazer o outro couture trocure 25 cm já cá e já espero que este vídeo vos aplua, merci e atrevendo e já espero que este vídeo vocês tenham gostado